Pessoal, enquanto eu gravo esse vídeo, o Senado vota a lei das fake news, né? Que na verdade é a lei da mordaça, a lei do Black Mirror, ou a lei de 1984, a lei do Grande Irmão, a lei do apocalipse, a lei do pandemônio, a lei do totalitarismo, a lei da perseguição, a lei da supressão de direitos e garantias individuais, a lei de tudo que não presta, de tudo que é antirrepublicano e antidemocrático. Muito bem, essa legislação foi esmiuçada por este que vos fala e eu vou colocar ponto a ponto aqui pra vocês. Já fiz um vídeo, né? Vocês sabem, já fiz um vídeo sobre essa legislação, mas só batendo no ponto da rastreabilidade das mensagens de aplicativos de mensageria privada, diga-se, WhatsApp, né? Ou seja, o WhatsApp ser obrigado a identificar quem manda e o que manda, né? As mensagens acabando com a criptografia de ponto a ponto e viabilizando o serviço aqui no Brasil, assim como outros aplicativos também, como Telegram e vários outros. Muito bem. Dessa vez, esse é um vídeo explicativo ponto a ponto, passo a passo, quais são os problemas do texto do senador Ângelo Coronel. E eu tô fazendo esse vídeo, muito provavelmente, quando ele for publicado, o texto já vai ter sido aprovado no Senado e, infelizmente, a maior parte do Senado é formado por pessoas que não entendem nada de rede social, que têm medo de rede social, que têm medo de renovação política, que têm medo do aumento da participação democrática devido às redes sociais e que veem essas redes simplesmente como uma arma a ser utilizada contra os seus mandatos, contra os seus nichos eleitorais, e não como instrumentos de liberdade de expressão. Porém, na Câmara dos Deputados, essa história é diferente e justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra, primeiro, conscientizar as pessoas sobre o que diz o projeto e, segundo, com essa conscientização, criar pressão pra que, na Câmara dos Deputados, nós consigamos maioria pra barrar esse projeto ou, pelo menos, pra enxugar o máximo possível. Muito bem, vamos lá. Antes de continuar, peço que você se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho pra receber as notificações. Primeiro ponto, primeiro problema do texto do senador Ângelo Coronel é o seguinte, a definição de conteúdo manipulado ou, melhor, a definição de desinformação. Desinformação, segundo o relatório do senador Ângelo Coronel, é um conteúdo, no todo ou em parte, manipulado ou forjado. Você lendo num primeiro momento, pode parecer ok. Bom, você não pode nem manipular nem forjar um material pra divulgar na internet. Não pode? Na verdade, basicamente, a internet é feita de material manipulado ou forjado. Um meme é um material manipulado e forjado, não é uma fotografia de uma coisa que você vê na rua. Olha só, vou no zoológico tirar foto de um meme aqui e publicar na internet. Não, um meme é uma manipulação de uma imagem, uma imagem editada, muitas vezes pra colocar alguma piada, uma crítica política, ou defender algum ponto de vista, como um texto embaixo. Enfim, é forjado, é manipulado. Ou mesmo, por exemplo, aqueles vídeos de deepfake, que a gente chama, com as edições do Bolsonaro no Big Brother Brasil, do Bolsonaro no Chaves, né? Esses vídeos de humor que fazem com a imagem do Bolsonaro e de várias outras figuras públicas, as figuras políticas. Também é uma manipulação, também é forjada, mas, evidentemente, não é com o intuito de disseminar a desinformação, de promover fake news. É basicamente pra fazer crítica política ou pro humor, né? Então, o conceito de desinformação colocado no senador, no relatório do senador, é muito vago, né? E pode ser utilizado pra você punir uma pessoa que publicou um meme. Mesmo que aquele meme não tenha a intenção de manipular, de disseminar nenhuma notícia falsa, seja simplesmente um meme informativo, que critique politicamente alguém, ou mesmo que ataque politicamente alguém, mas que não tenha nenhum tipo de notícia falsa. Outro ponto, né? A proibição de conta automatizada. Aí você vai falar, pô, Kim, mas você tá defendendo que tem a bot na internet? Sim, eu estou defendendo que tem a bot, mas não uma rede como você tem, por exemplo, a gente sabe, a rede do Carluxo, né? Que foi ali indicado pela Polícia Federal como chefe de uma organização criminosa que tem ali robôs pra perseguir adversários políticos. Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando, por exemplo, no Twitter, você tem o bot do Galvão, que você coloca lá, Galvão, né? Você escreve Galvão no Twitter, aí o bot do Galvão responde, Fala, Tino! Aí você responde, sentiu, né? É uma piada, né? É um bot feito pra piada. O mesmo, o bot Sentinel, né? Que é justamente um bot feito pra uma conta automatizada, feita pra mapear contas falsas automatizadas que estão espalhando determinados hashtags, né? Ou contas fakes, né? É um, não deixa de ser um bot. Ou Downloader Bot também no Twitter, que é um bot que você utiliza pra baixar vídeos no Twitter. Esse tipo de serviço automatizado, como toda conta indiscriminadamente automatizada tá sendo banida pela legislação, tá sendo criminalizada, mesmo os bots que todo mundo sabe que é bot, que tem só função de bot, seja humorística, seja de utilidade, tem vários bots de várias naturezas diferentes, não poderiam estar sendo utilizados aí na rede social. Outro ponto muito problemático do relatório é o seguinte. Comprovante de endereço pra ter rede social, né? E quem não tem comprovante de endereço? Eu, pessoalmente, acho razoável. A maior parte das redes sociais hoje pede telefone, e-mail, às vezes até CPF ou RG. Tudo bem, tudo certo, né? O anonimato, ele é vedado pela nossa Constituição, porque se você diz alguma coisa, você precisa dar a cala-tapa pra ser responsabilizado pelo que você fala, caso cometa algum crime, algum ilícito, né? Até aí, tudo bem. Agora, comprovante de residência, né? Burocratizar o acesso a redes sociais de muitas pessoas que não têm um comprovante de residência, né? E, sei lá, quem tem um celular, hoje todo mundo tem um celular, um celular com acesso à internet, ou mora num abrigo público, né, da prefeitura, mora num abrigo do governo do estado, não vai poder ter acesso à internet, a uma rede social, ou mesmo quem mora numa região que não tá regularizada, né, que não tem regularização fundiária também, vamos lembrar, né, uma porcentagem gigantesca do nosso território não tem regularização fundiária. Daí, o tanto de lugares que a gente tem sem infraestrutura básica, urbana, iluminação pública, asfalto, esgoto, etc. A gente tá num país gigantesco, um país pobre, e que a maior parte das pessoas não tem acesso à infraestrutura urbana, né? Então, e aí? Todas essas pessoas que não estão regularizadas não vão poder ter acesso à internet? É uma elitização das redes sociais. Além disso, as plataformas que vão ter a responsabilidade de verificar a veracidade dos documentos, né, do RG, do CPF, do comprovante de residência. Primeiro, qual é a competência legal, qual é a autoridade que uma rede social tem pra ir lá e checar se o meu RG tá certo, se o meu CPF tá certo, se o meu comprovante de residência tá certo. Segundo, não é papel da rede social verificar isso. Eu, se eu coloco um comprovante de residência falso, um CPF falso, um RG falso, eu sou responsabilizado por aquilo. Eu tenho que responder por esse crime. É um crime de falsidade ideológica, que já existe, que não precisa de lei nenhuma pra isso. Por que que eu vou responsabilizar a rede social de algo que deve ser fiscalizado pelo Estado, pelo Ministério Público, né? Se existe um crime de falsidade ideológica, esse crime tem que ser investigado e punido pelo Ministério Público. Não é a rede social que tem que ir atrás disso. Outro ponto, a rastreabilidade, né, que eu já falei aqui no vídeo, que é basicamente, né, o artigo 23, parágrafo 4º, ele diz que o provedor de mensageria privada, ele tem que disponibilizar informações que possibilitem, né, que permitam a identificação de todos os usuários que reencaminharam o conteúdo que está sendo contestado, né, por ser falso ou por ser uma calúnia ou uma injúria. Então, basicamente, é o fim do WhatsApp e do Telegram no Brasil, porque eles não vão criar toda uma operação ou reformular todo o algoritmo só pra prestar os serviços no Brasil, né? A operação não é lucrativa a esse ponto. E mais, né, obrigatoriedade de registrar, de você ter o rastreio de quem encaminhou, de todas as pessoas que encaminharam a mensagem, né? Então, se o João encaminhou pra Maria, que encaminhou pra José, que encaminhou pro Pedrinho, que encaminhou pro Kim, que encaminhou pro Con, que encaminhou pro Quem, você precisa ter todo esse caminho, a rede social precisa fazer todo esse caminho pra saber quem é, onde é que foi a origem, quem mandou pra quem. Uma coisa, assim, que é constitucional, a inviolabilidade de correspondências privadas, justamente pelo direito constitucional à privacidade, né, a intimidade. Primeiro, se a rede social tem esse rastreio, significa que a rede social tá vendo tudo que eu mando pra minha mãe, pra minha tia, as piadinhas que eu mando no grupo de Dota, no grupo de One Piece, no grupo de Kimetsu no Yaiba. E eu não quero que minha rede social fique bisbilhotando as piadinhas que eu faço, mesmo porque as piadinhas que eu faço, muitas vezes, poderiam, inclusive, dar uma cassação de mandato, ter esse extraditado do Brasil, né, ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, esse tipo de coisa. Então, eu não quero que ninguém fique bisbilhotando lá as coisas que eu falo. Primeiro, é esse ponto. Eu não quero que a empresa privada tenha acesso às coisas que eu falo na minha vida pessoal, nas relações pessoais. Outro ponto é, também, e é absolutamente inconstitucional, olha só, essa legislação, ela tá diminuindo os nossos direitos individuais, a ponto de nossos direitos ficarem menores do que um preso membro de facção criminosa dentro de um presídio. Isso por quê? Porque mesmo preso membro de facção criminosa no presídio, tem direito a não ter a sua correspondência violada. Agora, a gente que não é membro de facção criminosa, não tá no presídio, vamos ter as nossas mensagens violadas, primeiro pela empresa, necessariamente, e depois, eventualmente, pela justiça, pelo próprio Estado. Outro ponto grave do texto é a obrigatoriedade da rede social tirar o conteúdo assim que alguém entra com uma ação. Qualquer um pode entrar com uma ação contra qualquer publicação pra tirar a publicação do ar. Vamos supor, no meio de uma campanha eleitoral, eu entro com uma... Tem algum adversário político meu espalhando uma verdade sobre mim, só que uma verdade péssima. Ah, o Kim sacrifica chihuahuas pra fazer rituais de magia negra e se eleger. E vamos supor que eu realmente faço. Basta eu entrar com uma ação judicial e aquele cara já vai ser obrigado a tirar aquele conteúdo. Mesmo que aquele conteúdo seja verdade, mas até o cara provar que aquilo ali é verdade, já passou a eleição, eu já ganhei, mesmo fazendo ritual com chihuahua. E aí? Você acaba com a presunção de inocência, né? Você já parte de que se alguém entrou com a ação, o cara já é culpado. Pô, mas peraí. O cara entrou com uma ação, eu não fui citado, eu não sei nem que ação existe, eu não tive o direito de me defender. A rede social já vai ser obrigado a tirar? Uma coisa é a rede ter um procedimento próprio e definir pelas próprias políticas retirar o conteúdo. E depois eu tenho direito a apelar. Beleza. Outra coisa é o Estado obrigar a rede a retirar, o governo obrigar a rede a tirar aquele conteúdo porque alguém entrou com uma ação. Aí realmente é absurdo. Porque a partir do momento que você entrou na via judicial, aí você precisa ter todo o direito de ampla defesa, contraditório, paridade de armas e tudo que o devido processo legal e o Estado Democrático de Direito definem. Muito diferente de um procedimento interno, privado, dentro de uma rede social e das suas políticas internas que seguem seus padrões privados, de contrato. É uma relação contratual. E olha só a contradição. O texto também, aspas, penaliza o usuário que abusar do direito de reportar conteúdo infingente. Mas peraí, a lei é para combater fake news. Mas se eu abuso, e que abuso é esse? Eu uso muito? É isso? Eu denuncio muitas contas falsas? Eu denuncio muito conteúdo falso? E a rede social é obrigada? Não é que ela pode, ela é obrigada a me punir porque eu abuso disso? Ah não, Kim, é um conceito jurídico de abuso de direita, muito claro. E é esse conceito que está sendo referido. Hum... É muito difícil a gente colocar essa subjetividade na legislação. Ainda mais quando é uma lei que vai ser interpretada, vai ser seguida pelas redes sociais. É claro que as redes sociais vão ser o mais restritivas possíveis porque ninguém quer sofrer sanção. Se no final das contas quem vai estar no tribunal é a rede social, ela vai ser o mais rígido possível, o mais restritivo possível, o mais mão pesada possível no cumprimento da lei para não dar nenhuma margem de que ela teve a responsabilidade por algum dano que seja causado a alguém. Logo, eu não acho razoável você colocar abusar do direito de reportar conteúdo infringente. Eu denuncio conteúdo infringente o quanto eu quiser. E aí? A rede social que define qual é o meu limite de denunciar conteúdo infringente. Aí, a coisa mais bizarra de todas dessa lei que é o Black Mirror, é um sistema de pontuação de score. De acordo com as suas publicações, você vai receber uma pontuação, sabe-se lá com base no quê, para que você tenha um nível maior ou menor de credibilidade. Ou seja, é como aquele, exatamente aquele episódio do Black Mirror que você dava nota para todo mundo, você dá bom dia, ah, esse bom dia foi nota 5 aqui, aí você pode frequentar determinado condomínio se você tem nota 5, outro se tem nota 4, você vai de primeira classe se você tem nota 5, você anda de caminhão se você tem nota 1, enfim. É realmente um dispositivo Black Mirror. Para quem não assistiu, aliás, essa série é excelente e que é bizarro, porque o quanto o conteúdo vai poder ser espalhado vai depender desse nível de pontuação que as redes vão operacionalizar. Qual vai ser o critério? Quem vai fazer parte desse conselho que vai analisar essas publicações? E se tiver algum filtro ideológico ali nessas publicações? E aí, vai ter mais visibilidade quem tiver mais de acordo com o pensamento daquele cara que está no conselho da rede social e menos visibilidade daquele cara que produz um conteúdo político que está menos alinhado? Qual vai ser o critério objetivamente? Não tem nem que existir um sistema de score. É um negócio bizarro de regime totalitário mesmo, assim. Aliás, lembra muito o sistema de pontuação que você tem em aplicativos na China também para ver se você é um cidadão exemplar ou não, né? Se você elogia muito o governo, se você não elogia, se você tem amigos subversivos. É um negócio bizarro mesmo de regime totalitário. E um abuso na sanção, né? Multa de até 10 bilhões de reais para as aplicações. Ninguém tem caixa, nenhum aplicativo, por mais poderoso, por maior que seja, tem um caixa de 10 bi. O senador tirou da orelha esse critério de 10 bilhões de reais porque não só inviabiliza completamente a operação como você basicamente vai matar todo mundo que está envolvido na operação de fome e endividar para o resto da vida porque é impagável 10 bilhões de reais. 1 bilhão de reais de multa já é impagável para essas plataformas, imagina 10, né? Por não cumprir uma lei mal escrita, subjetiva, sem técnica legislativa, sem debate, autoritária, antidemocrática, inconstitucional. Assim, se tem uma lei que é tudo de ruim, uma lei assim que me faz concordar com o Felipe Neto. O Felipe Neto também está absolutamente crítico a essa legislação. Essa lei está juntando do Felipe Neto ao Danilo Gentili porque é um absurdo para todo mundo que tem convivência com rede social, não interessa se é de esquerda ou se é de direita, que entende como é que funciona a rede social e o ambiente de liberdade da rede social, sabe que essa legislação é um absurdo, é bizarro. É uma legislação que sequer dá para você utilizar isso aqui como papel higiênico, mesmo porque esse papel aqui não ia fazer muito bem para o local onde você precisa fazer a higienização. E, mais do que isso, nós temos também a criação da Autoridade de Transparência da Comunicação Digital, um órgão auxiliar ao Congresso Nacional com o poder de sanção para verificar se a lei está sendo cumprida. Primeiro ponto, o que um órgão que vai verificar se a lei está sendo cumprida ou não? É subordinado ao Congresso Nacional? O Congresso Nacional, a função fiscalizadora do Congresso Nacional é relacionada a orçamento, é relacionada a gasto público. Se alguém difama alguém em uma rede social, isso, segundo a nossa legislação, é crime e dano moral. Então, é uma questão para o judiciário resolver junto com o executivo, polícia, juiz e Ministério Público, que é uma órgão independente, não é membro de nenhum dos poderes. Por que essa autoridade, esse conselho, vai se auxiliar do Congresso Nacional? Isso só demonstra a vontade dos senadores de ter esse poder regulador das redes sociais nas mãos deles. Se fosse para ter algum conselho, esse conselho deveria estar subordinado ao Poder Executivo, que executa as leis e que tem a polícia. A polícia federal, civil, militar, as polícias estão sob o guarda-chuva do Poder Executivo. Por que a fiscalização de uma legislação de rede social, de espalhar notícias sós, etc., está sob jurisdição do Legislativo, do Congresso Nacional, do ponto de vista da tripartição do poder, não faz o menor sentido. E mais do que isso, a obrigatoriedade de você ter um escritório no Brasil. Ou seja, século XXI, ou como diria o meme, século 2020, que que eu imaginava quando eu era criança, o carro dirigindo sozinho, o carro voando, usando o skate do McFly, mas não. o que que a gente está discutindo, a obrigatoriedade da manutenção do escritório físico para uma empresa de tecnologia. Preciso falar porque isso é bizarro? Sim, né? Não sei que você seja um primata, você estivesse numa caverna congelado, você sabe que uma empresa de tecnologia não tem a menor necessidade de ter um escritório físico num país em que opera, né? Por que diabos teria? Mais custo, mais burocracia repassada para o consumidor. Muito bem, por essas razões, esse texto é o mais absoluto desastre.